Eu comecei a fazer esse trabalho de educação financeira via internet, pelo blog, pelo blog de valor, começou em 2011. A minha meta inicial era levar informação, levar informação, levar informação, levar informação. E hoje eu fico muito feliz quando eu recebo várias perguntas que falam de coisas que há 3, 4 anos atrás eram um bicho de sete cabeças. Que bom, eu fico feliz que as pessoas vão aprendendo, vendo conteúdo, lógico que todo mundo pesquisa em tudo quanto é lugar, mas a gente contribui também de alguma forma e eu tenho orgulho do nosso trabalho que é isso. Tem um ponto nessa história de LCI e LCA ou de qualquer investimento que eu gostaria que a gente desse o segundo passo. A minha proposta nessa construção de conhecimento com todos vocês que participam, ela tem que ser dado um segundo passo. O segundo passo tem a ver com o horizonte, tem a ver com para que serve o investimento, tem a ver com coisas que a gente ainda não está vislumbrando. Então a gente não pode ter um pensamento muito voltado para produto de investimento, porque a gente vira um produteiro. O que é um produteiro? É um cara que quer comprar produto. Então, vou comprar uma camisa, vou comprar um celular, vou comprar uma LCI. Então a gente tem que ter um pouco de entendimento sobre isso. Quando eu falo isso, o que eu estou dizendo é o seguinte, LCI e LCA são modalidades de investimento maravilhosas, que vão ser maravilhosas para qual situação? Para uma situação de emergência? Não, porque elas não ficarão líquidas, elas não são líquidas, elas têm prazos. Você tem algumas modalidades de LCI, na Caixa Econômica tem, por exemplo, e você vai colocar ali, vai ter um prazo de carência e depois ela fica líquida. Tem, mas aí a taxa é menor, né? E você tem aquelas que você vai travando. Então eu travo um ano, eu travo dois anos, aí você ganha taxa. Aquele exemplo inicial que eu dei. Você vai melhorando taxa, melhorando taxa e travando. E qual é a grande vantagem da LCI? A vantagem da LCI é a ausência do imposto de renda. Então ela, se não tivesse isso, ela não teria lá esse apelo todo que está se fazendo atualmente. Mas, essa é a vantagem dela. Só que o imposto de renda das outras aplicações, do CDB, dos fundos de renda fixa, das debêntures, sem ser incentivadas, dos investimentos do Tesouro Direto, todas as outras modalidades de renda fixa e fundos multimercados, eles têm uma tabela decrescente de tributação. Então, por exemplo, se você pega um determinado investimento, uma LCI e fala assim, olha, essa LCI, se ela for para seis meses, então você compara com um investimento também de renda fixa, que você pode sacar dentro de seis meses e que ele tem imposto de renda. Então, esse cara aqui vai estar sendo tributado uma alíquota de 22,5. Então, a diferença em favor da LCI vai ser essa daqui. Se você pegar e comparar com um investimento acima de um ano, a LCI vai continuar aqui. Esse cara aqui, a alíquota dele que vai abater na sua rendabilidade, já não vai ser 22,5, vai ser 20. Então, a diferença dele diminui. Depois, 17,5 e depois 15, tá? Então, em muitos casos, você já vai ter em prazos acima de dois anos, várias outras modalidades de investimento que podem superar a LCI com tranquilidade. Então, às vezes, você faz uma conta assim, ah, eu peguei um dinheiro, apliquei na LCI, foi equivalente a 115% do CDI. Ah, ok. Aí, acabou, apliquei, foi equivalente a 115% do CDI. Apliquei, depois de dois anos, em dez anos eu posso ter feito isso. Mas você pode ter feito uma aplicação, uma única aplicação de um fundo multimercado, por exemplo. É lógico que fundo multimercado tem risco diferente de LCI. É outro, eu não estou dizendo que é a mesma coisa, mas estou querendo que a gente fale um pouquinho de custo de oportunidade. Ou uma debênture, ou uma nota do Tesouro Nacional Série B, principal, né? Você pode pegar esses outros investimentos que vão te dar um horizonte de tempo maior, que vão te dar uma rentabilidade melhor que a LCI. Melhor que a LCA. Então, não é que a LCI, ela seja boa ou ruim. Depende da colocação dela, assim como todo e qualquer produto, dentro do seu planejamento de investimento, da sua formação de patrimônio. A LCI não é o melhor sempre. Então, assim, ah, estou na poupança, agora vou para a LCI. Ah, porque agora é a LCI. Ah, agora é LCA. Ah, agora é debênture incendivada. Não vamos fazer isso, tá? Até porque os investidores que fazem menos trocas de posição, tem uma rentabilidade que pode chegar, média, que pode chegar a 2% ao ano, superior àqueles que ficam trocando investimento toda hora. Então, o correto é você montar uma carteira de investimentos que tenha o dinheiro de curto prazo, o dinheiro de médio prazo e o dinheiro de longo prazo. A LCI não é para o longo prazo, ela é para o curto prazo, até 2 anos. Então, esse é o primeiro ponto. E aí, a gente começa a ter que abandonar essa cultura de 2 anos. Gente, quando você vai fazer esse mesmo trabalho que a gente faz aqui, num país desenvolvido, nos Estados Unidos, por exemplo, aqui a gente trabalha como? Até 1 ano é curto prazo. De 1 a 3 anos é médio. De 3 a 5 é médio, longo. E acima de 5 é longo. Você pega o trabalho dos consultores financeiros americanos, de 0 a 3 anos não é curto prazo, é imediatamente. Eles consideram que isso é um recurso imediato. De 3 a 5 é curto. De 5 a 10 é médio e acima de 10 é longo. Certo? Então, é lógico, e para a gente que vive num país ainda em desenvolvimento, onde as coisas se modificam toda hora, é difícil pensar em prazos mais longos. Mas, num trabalho correto de construção de patrimônio, você tem que ter uma carteira balanceada em classes de ativos diferentes. Você tem que ter um percentual aqui, um percentual aqui, um percentual aqui, um percentual aqui, gerenciando prazo, risco, certo? Da sua carteira como um todo, fazendo uma proposta inteligente, fazendo uma alocação inteligente dos seus recursos. Então, a gente pode ter que fugir dessa história e falar assim, Ah não, desses todos, quem rende mais é a LCI, então eu vou botar tudo na LCI. Mas você está posicionando mal a sua carteira. Tá? Porque, lá em 2008, a bolsa era o melhor negócio do mundo, no Brasil. Aí todo mundo comprando bolsa em 2008, a bolsa caiu 60%. Chegou todo mundo atrasado. Depois, fundo imobiliário. Selic a 7,25, os bancos vendendo, todo mundo comprando. Ah, que lindo, fundo imobiliário. O que aconteceu? O Selic subiu, né? O que já estava meio no radar aí desde novembro do ano anterior. E aí, pregada nos fundos imobiliários. Ah, antes alguém falou, não, é LCI também. Aí, deu pau no BVA, deu pau no Cruzeiro do Sul. E aí, FGC, beleza, garantiu todo mundo, todo mundo garantiu ali e tal. Mas tem um transtorno, tem um tempo para liberar o dinheiro, tem toda essa questão aí que é chatinha. E nesse prazo você perde um pouco de rentabilidade. Então, a gente tem que fugir da modinha. Então, eu tenho recebido, às vezes, um e-mail assim, André, eu quero investir em LCI. Aí, às vezes, eu fico até assim, passo por um cara chatinho, né? Porque eu falo assim, mas você sabe se LCI é adequado para você? Não, sei, porque eu vi na... Não, pode não ser. Então, LCI, LCA, Marcelo, depende sabe de quê? Depende, primeiro, do montante. Dependendo do montante que você vai colocar na LCI, na LCA, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer que sua taxa vai ser ruim. Então, muita gente fala, LCI é bom? É ótimo. Aí, vai lá e faz uma LCI de 80% do CDI, de 84% do CDI, de 85% do CDI. Horrível. Horrível. Era melhor ter um fundo DI de um banco de investimento, que você ia ganhar mais dinheiro. Ia ganhar 100% do CDI, que seria mais ou menos uma coisa, só com liquidez diária. Entendeu? Então, não é a LCI, LCA. O que vai ser bom para a LCI e para a LCA é cenário econômico, como você mencionou. Cenário econômico, como você mencionou. Vou até repetir aqui, porque eu quis dar ênfase. Mas não foi um bug daqui do vídeo, não. Cenário econômico, o seu planejamento financeiro, certo? E a taxa dela. Então, ah, vou comprar a LCI agora, que a LCI é boa. A gente sempre compra uma taxa ruim e nem está sabendo. Porque vai definir a taxa. E esses outros pontos que eu falei. Então, tem que ter essa tranquilidade, enxergar isso aí, de montar uma carteira de investimentos. Olha, Marcelo, eu imagino que as LCI e as LCA hoje, numa composição de carteira, acima de R$ 50 mil, tem que existir. Tem que ter lá uns R$ 20 mil na LCI, no LCA. Acho que é válido. Mais do que isso, sei. Eu acho desnecessário. Por outro lado, você está vendo que os títulos do Tesouro, e os investimentos pré-fixados, eles estão com taxas ruins agora, mas estavam excelentes no começo do ano. Se a Selic voltar a subir, como pode ser que aconteça, até o ano que vem, e o Boletim Focus essa semana já mostrou uma expectativa do mercado de Selic a 12% no final do ano que vem, pode ser que as taxas de juros futuros abram novamente, a gente tenha a oportunidade de pré-fixar. Então, será que não vale compor uma parte também mais líquida, vendo para entender qual vai ser esse movimento? Será que não vale do que travar dois anos? Será que não vale ficar uma parte no DI, uma parte num CDB com liquidez, com boa taxa, obviamente? Mas olhando o mercado para pegar uma boa janela de pré-fixado novamente, no webinar que nós fizemos em janeiro, as taxas do Tesouro, as LTN, estavam pagando mais de 13% ao ano. Entendeu? Então, assim, tem o seu lugar na carteira, tem, a isenção de imposto de renda é tal, mas ela não vai substituir, nem vai ser melhor do que uma aplicação mais longa, e ela não vai te dar liquidez, que é importante você ter no cenário atual também, porque em breve podem abrir novas oportunidades, taxas melhores, pré-fixadas. E a ideia das taxas pré-fixadas é justamente quando ela vai subindo, chega uma hora que ela começa a fazer a curva, você pré-fixa aqui, aí os juros voltam a cair, aí você está lindo na história do investidor, ganhando muito dinheiro com renda fixa. Então, é isso que eu acho, acho que sim, por tudo que eu te falei, mas também acho que pelos meus motivos que você falou, também acho que vale a pena ter liquidez para ver como é que vai se comportar esses juros, e entender que a LCI e a LCA é para um horizonte de tempo assim. Não muda nada quem está olhando 2035, 2035, 2024, 2030, essas aplicações são atratadas a IPCA, então é um cenário mais longo de planejamento, é um cenário mais consistente. Então, quando você olha esse tipo de cenário, a carteira, o seu investimento, você tem que ter essa visão de formação de patrimônio a longo prazo, nós temos que sair da cultura do overnight, onde a gente pega no dia seguinte para ver quanto rendeu, e começar a olhar, e aí eu te dou um feedback para você, quanto maior é o patrimônio de um investidor, a carteira é mais equilibrada, é menos troca, e você tem um horizonte de investimento mais tranquilo. E eu até vou dizer uma coisa, eu fiz um conceito aqui que eu estou parafraseando um amigo nosso, o Danilo, que falou que existe uma diferença entre poupador e investidor. Então, eu acho que isso vale ficar martelar na cabeça para não ter um comportamento produteiro. Produteiro é o poupador, o investidor tem plano financeiro, tem plano de acumulação, plano de independência financeira, e tem carteira distribuída, diversificada por prazo, por risco, e tudo controlado em uma estrutura montada e organizada para entregar aquilo ali. Tá bom? E aí Obrigado.